Violenta explosão e incêndio no centro de Paris. Uma explosão no centro de Paris, esta quarta-feira, provocou pelo menos 29 feridos, incluindo 4 em estado grave. As fachadas de dois edifícios terão colapsado. A explosão ocorreu no quinto bairro de Paris, na Rua Saint-Jacques, perto dos Jardins de Luxemburgo. Vários prédios ficaram em chamas e um edifício de três pisos acabou mesmo por ruir. O edifício albergava a Paris American Academy, uma escola de moda e design no centro da capital francesa. O edifício ocupado pela Escola de Artes Dramáticas de Paris terá também sido afetado. Segundo o mais recenente balanço da polícia, há pelo menos 29 feridos a registrar, incluindo 4 em estado de emergência absoluta. O balanço anterior apontada para sete vítimas em estado grave, mas a polícia adianta que, três pessoas que estavam em emergência absoluta foram reclassificadas para emergência relativa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto